Eu tava aguardando com ansiedade pra conversar com a Dora Kramer na sexta-feira, pra ouvir da Dora, né? Tudo sobre esse caso que tá movimentando o mundo, no Brasil em especial, mas chegou até aqui nos Estados Unidos, depois que o senador Chico Rodrigues foi flagrado na ação da Polícia Federal, com dinheiro na cueca. E não era pouco dinheiro. Dora, e aí, como é que fica a situação dele no Senado? No governo, aparentemente, tá claro, né? Ele acabou deixando a liderança. Mas e no Senado? Dora, bom dia pra você. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Hoje eu não tô vendo vocês. Nós estamos aqui sem imagem, né? Mas vamos lá. Bom dia pra todo mundo. Olha, você sabe que a primeira coisa, Barão e Carla, que eu pensei, foi no Zé Simão. Piada pronta, né? Total. Completa piada pronta. E aí, depois, eu fui, antes de pensar seriamente no assunto, eu fui entrar numa viagem e, meu Deus do céu, que coisa é a situação do delegado, quando viu um tufinho lá na roupa do senador. E aí, como é que ele faz pra fazer a revista, né? Diz, senador, olha só, tem aqui um problema. Mas, enfim, eu fiquei viajando. Um constrangimento, né, Dora, pra todo mundo. O pessoal fica preocupado com o constrangimento do senador e o nosso. E desse delegado, como você tá bem dizendo. O constrangimento do delegado, do senador, tem, enfim. Mas aí, tem essa parte da anedota, tem a comédia, mas tem o lado tragédia dessa história, né? Que a comédia é irresistível, é inevitável, é piada, se fez isso o dia inteiro e tal, porque, realmente, o episódio enfeja isso. Agora, o lado tragédia, ele é muito maior, né, do que o lado comédia. Bom, primeiro, tem essa coisa que tá agraçando o país afora, que é a corrupção na saúde. O aproveitamento dessa, quer dizer, dessa, de você, do manejo mais liberal, digamos assim, com verbos, para as pessoas simplesmente roubarem. Chegaram ao cúmulo de ser um senador que integra uma comissão encarregada de fazer exatamente essa fiscalização. Ou seja, desmoraliza completamente a comissão. Depois, você tem o lado da corrupção no entorno da presidência da República, justamente, olha, o destino também, como é piadista, né? Isso vai acontecer no momento em que o presidente trata desse assunto de corrupção, seja se jactando de que no governo dele não tem corrupção, sendo fazendo pilhéria, dizendo que vai dar voadora no pescoço e quem for pego. E aí, no entorno dele, aparece uma pessoa envolvida num caso desse, que fora a paz, quer dizer, você tem o dinheiro. Tá, mas onde veio esse dinheiro? O dinheiro, obviamente, é ilegal porque estava escondido, tá certo? Então, obviamente, que é ilegal. Então, quando ele diz, o presidente diz, não, não tem nada a ver com o meu governo. Olha só, a denominação vice-líder, aspas, do governo. Então, tem tudo a ver com o governo, colégio de lideranças. Os líderes são escolhidos de comum acordo com o governo e a sua base, os seus representantes no parlamento. E não é o primeiro episódio. Há episódios, investigações envolvendo atingido dois filhos do presidente, recém-desenvolvendo dois líderes do governo, o Ricardo Barros na Câmara e o Fernando Bezerra no Senado, que já foram alvos, são alvos de investigação da Polícia Federal e ainda estão nos cargos. Quer dizer, não é algo que se possa afastar ou deixar completamente afastado do governo. Isso mostra também ao presidente o perigo das relações com determinados grupos da política, não é? Então, e dessas relações, o PT poderia dar notícias extensas ao atual governo. Está boa? Não, eu tive a impressão que caiu a ligação. Não, não estão aqui. Estensas notícias, porque quando é que começa a confusão que vai resultar no mensalão? Com o PTB, base aliada do então presidente Lula, uma briga de corrupa, de um dinheirinho lá que era 30 mil reais, lembra do cara? É. Pedindo uma propina. Aí quando se levanta, quando se puxa esse fio, vem tudo isso que a gente viu com as consequências que a gente notou. Então, eu sou presidente, não ficaria tão risonho e tão tranquilo, porque essa coisa da corrupção, ela ronda e o escândalo está na esquina à espera de explodir, porque os métodos estão aí, os personagens estão aí e mais, a esses personagens foi dado destaque, né? Então, esse episódio, a parte da derrota, desculpa, da anedota que nos diverte, né? Você tem aí uma tragédia, ah, lembrei de mais uma envolvida nessa história. Traz à tona a questão da escolha, da maneira de se escolher suplentes no Senado. É o seguinte, cada senador pode escolher, escolhe assim, no dedácio, entendeu? Ou escolhe o suplente que quiser. Em geral, são parentes, amigos ou financiadores de campanha, né? E quem é que vai assumir o lugar do senador que ora está afastado até que o Senado decida sobre isso? É o filho dele, Pedro Oliveira. Nada contra o Pedro, que nem conheço, nunca vi na vida. Pode ser, você é uma pessoa maravilhosa, né? Ah, pode. Não, pode. Pode. É verdade. Agora, é o filho, quer dizer, a forma de escolha de suplente, isso aí estava mais do que na hora, porque o assunto mergulhou. Às vezes ele vem à tona quando acontece alguma coisa, bem escandalosa com suplente, vem à tona esse assunto. Mas ele fica ali mergulhado, quer dizer, teve, na legislatura passada, se eu não me engano, teve uma hora que tinha, assim, um terço do Senado ocupado por suplentes. O suplente é senador biônico, para usar um termo antigo, porque ele é escolhido, ele não é votado, não é o segundo mais votado. Já foi assim, entendeu? O suplente já foi assim. Fernando Henrique Cardoso chegou ao Senado como suplente do Franco Montoro. Era, tinha uma chapa, digamos assim, agora não. Vem ali, escolhe qualquer um. Ah, já houve casos, teve um, ah, Barão lembra, Carlos talvez, não lembre, que é muito jovem. Lembra de um senador cujo suplente era o pedreiro da casa dele? É, lógico. Lembra que ele estava pedreiro, meu amigo e tal, nada contra o pedreiro também. Põe aí como suplente qualquer um, né? Igual o Pedro, ótima pessoa, pedreiro, tudo bem. É, maravilhosa. Mas daí, a representar o Estado, porque a representação do Senado e a representação do Estado é votação majoritária. Então não é uma coisa irrelevante, não é uma coisa desimportante. Então é bom a gente olhar esse episódio e olhar todos os aspectos para além da anedota. Nos divertimos ontem o dia inteiro, o povo riu, tal, nananana, tá tudo muito bem. Mas vamos olhar esse episódio, entendeu? Com os olhos mais rigorosos. Ele envolve várias mazelas da nossa República. Agora, com relação a essa tentativa de governo desvencilhar a imagem do senador, da imagem do próprio governo, do presidente Jair Bolsonaro, se ele tivesse descoberto a cura para o coronavírus, a vacina contra o coronavírus, será que essa imagem não seria vinculada, né? Será que numa situação contrária isso não aconteceria? Só para a gente refletir. O que eu queria ouvir... É isso mesmo, você tem toda razão. É a velha máscara do que é bom, gente. Mostra o que é ruim, a gente esconde. Lembra? Também do nosso histórico político. Diga lá. Os senadores estão bem irritados com esse pedido de afastamento que veio do Supremo Tribunal Federal. Queria saber de você se o Supremo transcende as próprias atribuições quando pede esse afastamento e também já unindo, né, aqui linkando com a situação do agora presidente do STF, Luiz Fux, que foi acusado pelo ministro Marco Aurélio de se sobrepor aos próprios pares. O que a gente pode tirar dessa situação toda? Bom, com relação à decisão do ministro Barroso, eu nunca falo que o Supremo se miscui, porque o Supremo não age de ofício, ele age provocado, ele está lá quieto. Se ninguém for lá provocar, pedir para ele se manifestar, ele não se manifesta. E se ele não manifesta, se manifesta quando provocado, ele pode ser acusado de ser omisso. Agora, cabe aos senadores essa decisão do ministro Barroso na definitiva. Ela precisa ir ao crivo do Senado. O Senado não concorda? Então derrube. O problema é que ficam aí, por causa desse caso, ter repercutido muito mal, fica todo mundo muito tímido, não querendo, digamos assim, ser visto como aliado do Chico Oliveira. Isso é um aspecto. Outra coisa que você perguntou diz respeito à decisão ainda envolvendo o tal do traficante André do Rebre. Você viu que foi uma decisão quase que por unanimidade, por unanimidade, porque não podia se esperar que o ministro Marco Aurélio fosse mudar o voto dele. Nada do jeito que ele é. Isso, os demais, todo o tribunal com aquelas ressalvas que depois também foi abordada, que é a questão da decisão monocrática, agora precisa ir tudo para o plenário. Agora, o que eu achei? O ministro Marco Aurélio me chamou a atenção, é um ministro de grande conteúdo. Agora, a maneira como ele se referiu ao ministro Fux mostra duas coisas. Primeiro, para mim, que ele ficou profundamente irritado com a repercussão geral do caso, porque ele está muito acostumado em ser voto vencido, ele não se abala por causa disso. É uma prática dele, ele marca a posição, mas a maneira agressiva como ele se dirigiu, e grosseira mesmo, ao ministro Fux, e até a própria forma de ser nessa decisão dos votos me indica que, primeiro, achei que ele estreou mal como decano, em substituição do Celso de Mello. E, segundo, que ele não será, acho que o que a gente tem para frente ainda nesse ano, porque ele se aposenta no ano que vem, nesse ano ainda do ministro Marco Aurélio como decano, é que ele não será, nessa condição, uma referência de equilíbrio como foi o Celso de Mello. Entendeu? É outro estilo, e aí aquela coisa que a gente tem como decano, aquela figura de referência tal, equilibrada, ela não cabe no ministro Marco Aurélio. Dora Kramer, conversando com a gente na sexta-feira, sobre essa situação que o Brasil está enfrentando, principalmente com o homem da cueca. Dora, volta na próxima quarta, nesse mesmo bate horário no Band News Station. Dora, um bom fim de semana para você, até lá. Bom fim de semana e até semana que vem. Tchau.